Música Eleições 2012 Você vai assistir agora uma entrevista que nós fizemos também com o candidato Luiz Guilherme do PSOL Confira Muito bem, nós começamos agora com Luiz Guilherme Campos de Oliveira, conhecido como Gui, candidato do PSOL Que nos fala também um pouco mais a respeito das suas ideias para o plano de governo, caso eleito prefeito Olha Carlos, os principais que estão dentro do nosso programa, primeiro a questão do desenvolvimento econômico Geração de emprego e renda com mudança do plano diretor, trazendo novas áreas aqui para localização de empresas Em vários bairros, principalmente nos distritos, esse é o principal E um outro lado, a outra ponta, nós queremos cuidar muito bem de 12 mil pessoas, que são as pessoas mais carentes Que precisam de todo tipo de ajuda do Centro de Ação Social para saírem da situação que se encontram E não é uma questão somente de oferecer cestas básicas, outro tipo de ajuda Nós precisamos educar, nós temos ainda 7 mil pessoas que são analfabetos em São Roque Nós estamos a 60 quilômetros de São Paulo, 7 mil é um número muito grande Então nós temos que cuidar dessas pessoas com muito carinho, oferecer-lhes emprego, verificar a situação da sua moradia O programa de habitação de interesse social é um programa muito bem feito, ele precisa ser executado Nós temos um déficit de 2.200 habitações no município Dentro do nosso programa nós pretendemos realizar pelo menos 400 casas Quando a gente fala 400 casas é o mínimo execuível Mas vai depender muito da população, do poder de mobilização dessa população Porque a gente quer utilizar muito material reciclado Desse material reciclado, uma parte voltar e fazer tijolos Uma parte utilizada como subbase para asfaltamento E outra parte na estrada de terra E dependendo da participação da população nesses mutirões Nós podemos até chegar a um índice muito maior de casos populares, de interesse popular Existe um mapeamento que já foi feito nesse plano Que está disponível no site da prefeitura, que era uma exigência do governo federal para liberação de verbas Então essa etapa já está vencida Agora é executá-la Em relação à saúde, nós vamos pleitear Veja bem, eu não estou dizendo que vamos instalar Nós vamos pleitear, esse é um trabalho de longo prazo Um hospital regional para São Roque Desde que São Roque torne-se uma capital de uma micro região Para ter isso, para entender Que nós temos no entorno, o que era São Roque em 1940 170 mil habitantes E que precisam de um hospital Porque a saúde hoje virou O governo estadual e federal determina que você faça o básico Nós não estamos lá, não só não fazendo o básico Mas transportando demais os nossos doentes E faltam muito médicos especialistas As ambulâncias estão rodando aí com 350, 500 mil quilômetros E refutaram até ambulâncias que vieram do SAMU Então nós vamos reativar o SAMU Ter um programa diferenciado de renovação de frotas Acreditamos que existem muitos recursos no BNDES para isso Então nós vamos rever isso daí Segurança pública Olha, a segurança pública Nós temos um efetivo aí da PM de 92 PMs O São Roque O índice recomendado e seguro é 1 para 80 mil Então se você tirar os cargos que estão na área administrativa Que estão de férias Ou com algum tipo de afastamento Você praticamente está cumprindo isso daí Só que existem muitos bairros e distritos Que estão se queixando demasiadamente Na questão de segurança Principalmente São João Novo, Mailasque E as áreas limítrofes do município A prefeitura fez um acordo Repassando um valor Um pouco mais de 500 reais Para a polícia militar Porque não vou entrar na questão da justiça ou não Desse valor, né Mas é preciso a gente exigir um pouquinho mais Em função das reclamações da população A guarda municipal está sucateada Precisa sair do velório Precisa ir para um outro local Reequipada, treinada Como é que está a sua expectativa para o debate do dia 24 Promovido pelo Jornal da Economia? Olha, a expectativa é muito grande A população nos pergunta A gente sabe que os convidados serão um pouco restritos Mas será talvez na web disponível para as pessoas Então na rádio Então nós precisamos divulgar muito Que a população está ansiosa E nós também É importante na democracia Que você escolha muito bem os seus candidatos Pela sua capacidade de realização E não só pelo volume de dinheiro que eles pegaram Para fazer propaganda O que vai depois Quando chegar lá de 4 anos Ele não vai ter o dinheiro para propaganda Ele vai ter o que a sociedade vai sentir Ou não a capacidade de realização E de gestão dele Eu sei o que eu já fiz na minha vida E eu sei o que eu sou capaz de fazer Então por isso a gente enfrentou Essa parada aqui Mas em relação ao debate Nós parabenizamos pela iniciativa Espetacular E a população Assim como nós Estamos muito ansiosos Obrigado 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 Obrigado